Olá, bom dia. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A aprovação do teto para os gastos públicos é uma das prioridades do governo neste segundo semestre. Vamos conversar com a repórter Paola de Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Para o governo, o equilíbrio das contas públicas é essencial para o Brasil voltar a crescer, não é isso? É isso mesmo, Renata. Quem disse isso foi o presidente da República, Michel Temer, durante a sua visita à China para participar do encontro do G20. O presidente disse que a proposta de emenda à Constituição 241, que é aquela proposta que coloca um teto para o aumento dos gastos, de acordo com a inflação do ano anterior, é uma das prioridades do governo no segundo semestre. Também falando sobre a PEC 241, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, disse que o Estado está muito envolvido, o governo está envolvido aí nas reformas estruturais para retomar o crescimento e gerar mais empregos e renda no Brasil. Ela disse que o governo busca um crescimento sustentável, mas que há muitos desafios, tanto na esfera federal, quanto na estadual e municipal. Ela disse que a PEC 241, a PEC dos gastos, é uma das ferramentas para buscar aí essas medidas e que com a aprovação da PEC e também da reforma da Previdência, não seria necessário aumentar ainda mais os impostos. A secretária do Tesouro Nacional disse que o objetivo de todas essas medidas é buscar o reequilíbrio das contas públicas. Os nossos problemas também são problemas de natureza muito profunda, quer seja nas despesas públicas que só vêm aumentando nos últimos 25 anos, a gente precisa reverter esse quadro, quer no sistema de previdências, onde também precisamos garantir a sustentabilidade do sistema. Isso também permite que nós tenhamos uma melhor condição de equilibrar a dívida pública, uma melhor condição de voltar a ter a confiança dos agentes que aqui produzem, que aqui investem e essa confiança que será o nosso grande elo de recuperação da capacidade do Brasil crescer. Em menos de quatro meses, o Ministério da Educação liberou mais de 3 bilhões de reais para instituições federais. Quem traz as informações ao vivo para a gente, direto da Esplanada dos Ministérios, é Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Oi, Renata. Um bom dia. Um bom dia a todos. O Ministério da Educação liberou, na última semana, 368 milhões de reais para instituições federais de ensino, somando esse valor aos repasses já feitos pelo MEC, desde o dia 13 de maio, já são mais de 3 bilhões de reais para essas instituições. Os recursos liberados na última semana vão ser aplicados na manutenção e pagamentos da assistência estudantil. A maior parte dos valores, 271 milhões de reais, foi para universidades federais, já incluindo os repasses feitos para os hospitais universitários. Já a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, recebeu mais de 95 milhões de reais. Obrigada, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. A participação da mulher no esporte, nos negócios e na política foi discutida em um evento promovido pela Casa Brasil, no Rio de Janeiro. Determinação. A brasileira, vencedora da primeira medalha de ouro nas Olimpíadas, enfrentou vários desafios antes de alcançar o pódio. Rafaela Silva nasceu na Cidade de Deus, comunidade do Rio de Janeiro, onde conheceu o esporte que iria mudar a sua vida. Aos cinco anos de idade, começou a praticar judô na Associação de Moradores do Bairro. E, a partir de quarta-feira, novas histórias de superação. Mais de 100 mulheres vão disputar uma medalha durante as Paralimpíadas 2016. E a força e a superação da mulher brasileira foram destaques aqui na Casa Brasil, um espaço destinado a exposições, debates e apresentações culturais, que funcionou durante os Jogos Olímpicos e continua aberto nas Paralimpíadas. Durante cinco dias, a participação das mulheres no esporte, nos negócios e na vida pública foi debatida em um seminário. As sugestões apresentadas durante o evento serão referência para a elaboração de políticas públicas do governo federal. Durante o debate, o Instituto Carlos Chagas apresentou o projeto que tem como objetivo resgatar meninas que vivem nas ruas. Para a gente ter um olhar diferenciado das meninas moradoras de rua, drogadas, prostitutas, que, infelizmente, não têm um acolhimento como na minha visão e na visão de quem está trabalhando comigo, que a gente acha que deveria ter. Elas vão saber que tem uma casa, que elas podem chegar nessa casa, que elas terão pessoas que vão ter ouvidos para poder atendê-las. Nós estamos buscando parcerias com todos os ministérios do governo federal e também com a sociedade para que nós possamos implantar. Implantando esse projeto, já tem uma casa que o Instituto Carlos Chagas trabalha, nós já estamos conseguindo também o apoio da Caixa Econômica, do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde. Ou seja, é o poder público e a sociedade se mobilizando para trabalhar essa menina e que já é mulher. Uma maneira divertida de conhecer e apoiar os atletas olímpicos e paralímpicos é o jogo Trunfo Brasil, um aplicativo para celulares e tablets onde os personagens são os atletas brasileiros. Força, velocidade, agilidade, concentração e anos de carreira. São cinco categorias de desafio para brincar com os atletas brasileiros. O aplicativo Trunfo Brasil 2016 foi desenvolvido pelo Ministério do Esporte para que o público conheça os esportistas olímpicos e paralímpicos que defendem o Brasil nos Jogos Rio 2016. A ferramenta é inspirada no jogo de cartas que conquistou o mundo na década de 80. A intenção do jogo é promover os atletas e trazer o público para o mundo esportivo. É fazer com que mais jovens tenham nesses atletas ídolos e que façam desses ídolos exemplos para si próprios. Das 160 cartas do Trunfo Brasil, 150 são de atletas atendidos pelo Bolsa Atleta, um patrocínio do Ministério do Esporte dado aos esportistas com bons resultados em competições nacionais e internacionais de suas modalidades. Duda Micucci e Luísa Borges, dupla brasileira do Nado Sincronizado, recebem o apoio e também estão no aplicativo. Luísa diz que a ferramenta vai reforçar a importância do programa. A Bolsa já vem acompanhando a gente há muito tempo, com certeza fez muita parte da gente agora nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A gente conseguiu ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de apoio dentro dos profissionais. Então tem sido muito importante e com certeza até 2020 vai cada vez apoiar mais a gente que a gente consiga avançar nosso resultado. O aplicativo permite que você jogue contra a própria ferramenta, contra um amigo que você convida ou contra outro jogador aleatório. Eu e o Pedro estamos jogando aqui, eu já ganhei dele uma vez, mas ele vai tentar de novo. Pedro, o que você tem aí de velocidade? Charles Chibana, velocidade 85. Adria Santos, 90. Ganhei de novo. É uma emoção muito grande, né gente? Eu sempre joguei trunfo quando era pequena, adorava, ficava com meus primos, com meus amigos e hoje poder estar dentro do trunfo é uma sensação muito bacana, né? Prepare a sua torcida! Amanhã é a abertura oficial dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.